Música 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 Que tô de casa Quando tô de frente parece que tô de casa Quando tô de frente parece que tô de casa Quando tô de frente parece que tô de casa Costa, 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 Costa Quanto tô de lado, parece que tô de pata Quanto tô de lado, parece que tô de pata Quanto tô de frente, parece que tô de lado Quanto tô de lado, parece que tô de pata Quando estou de frente parece que estou de lado Quando estou de lado parece que estou de lado Quando estou de frente parece que estou de lado Quando estou de lado parece que estou de lado Quando estou de frente parece que estou de lado Quando estou de lado parece que estou de lado O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.